Música Escanteio Internacional Bola viajando na área mais uma vez Saiu ali e tira Tem a sobra aqui do Neto Bateu pro gol GOOOOOOOL Ganhou o Brenner, avançou Tocou pro Neto na área Perdeu o ângulo, bateu por cima GOOOOOOOL Tira Elias Leandro Córdova Põe a bola na direita, já acelerou Neto Neto partiu, Neto chega na frente do goleiro GOOOOOOOL Gol goleiro Neto partiu lentamente Vem Neto, pé direito GOOOOOOOL Do Internacional Com o Brenner O Elias faz o lançamento Bola pra direita, quem recebe é Neto Neto olhou, calibrou, cruzamento Ribeiro Wagner, Villarom E o Felipe Brizola E aqui avança o Inter Com perigo, Neto ajeitou pra área Pra Brenner GOOOOOOOL Aulo e o chute foi fraquinho em cima do Carlos Miguel Agora o Inter vem pro contra-ataque Neto Vai escapando, vem pela direita Vai pro cruzamento, Richard A gente, Vinícius dominou, tentou levantar Jogou a bola no Neto, bola perigosa Brenner GOOOOOOOL Carlos Escola o lançamento Bola apertada aqui, mas ainda conseguiu fazer o domínio Neto Driblou, fez o cruzamento buscando o Brenner A bola volta pro Neto Brenner joga no Neto Neto tenta fazer a finta pra cima dele A marcação do lateral esquerdo Alisson, cruzamento na área A bola mais em profundidade, chegando no Vitinho Vitinho esticou pro Neto Tem Brenner na área O Neto saiu da marcação Bateu no cantinho Conga desvia Bola do Internacional Vinícius tenta fazer o lançamento Boa bola no Neto Vai entrar na área Lá vai ele Neto, grande defesa do goleirão Lucas Leandro recebe o lateral direito Leandro Chutou na marcação Vem o chute de primeira Perigoso demais Quase gol do Inter Brenner O contra-ataque é perigoso demais Ele demora um pouquinho Joga a bola no Neto Neto de direita Grande defesa do Lucas Neto Corumbaense com Oswaldo Luiz Com Sérgio Xavier E com Glaucia Santiago Aqui arranca o time do Internacional Pela direita Neto Neto joga até o Brenner Devolução pra direita O Neto olha pro Bandeira A Bandeira mostra que não tá impedido O cruzamento na área Pro Vitinho não chega Do 15 de novembro De Jaú Foi ele quem sofreu o pênalti Toca a bola o Inter Neto Pra Vitinho Que bolão pro Neto Já na área Ajeitou Tirou do primeiro zagueiro E foi Vem o Inter Com o Brenner Que bola ele enfiou lá na frente O toque do Neto Pro Everton Veio pra área Togueala Contra o gol do Carlos Miguel Aí o Inter Vem na velocidade com o Neto Deixou pra trás o primeiro Neto Lá na esquerda Olha a chance É boa O final dessa primeira etapa Em Oswaldo Cruz O Inter tenta chegar Neto Dentro da área Rolou o chute de primeira Tá Ajudando os companheiros Aqui atrás Tenta brigar o Marcos Silva Recupera o time do Internacional Tem mais pernas Partiu Neto pela direita Na velocidade Já ganhando o primeiro Neto chega Toca a bola atrás Do jeito que veio Pro Richard Camisadei Neto Do Tocantins Olha só Escapar aqui do Neto Ganhou a dividida O Neto Vai pra dentro da área Deu um toque de primeira Aperta um tento a zero Por enquanto vai Chegando as oitavas de final Neto Pode alçar na área Ele acaba trabalhando com Córdoba Lateral direito Vai trabalhando fácil De novo o Neto Cruzeiro do Tassivan Boca de letra Neto Chileiro do Internacional Vamos tirar um gol Meu O que que é isso? Quarto gol dele no campeonato Primeiro do Inter O primeiro do jogo O Inter tenta mais um Neto Brenner de novo Grande defesa do goleiro Aí Thiago Neto Recuado Vem pra afastar Roberto Atento Subiu bem de cabeça Neto Antes da bola chegar Já tá apontando Jogou no peito do Brenner Neto Ele com o Vitinho Vitinho Vitória no finzinho Neto Consegue fazer o passe pro Juliano Arriscou de longe o Juliano Aí o passe aqui pro Neto Recebeu do Leandro Córdoba Devolve na área Leandro bateu Na esquerda aqui o Gustavo Cosme E o Cosme Foi o final De graça pro Neto Faz a inversão Joga a bola pra direita Quem recebe É Neto Neto ajeitou Trabalhou com o Brenner Girou pro gol Alan Jogando do outro lado Bola chegando pro Neto Marcado pelo Flores Ele toca ali pra projeção Brenner avança pro time do Internacional Solta lá na direita pro Neto Vai fechando pelo meio Gabriel Bola chega no Everton Contou a sequência ali o Neto Neto fica com ela Joga no Córdoba Conseguiu fazer o cruzamento Tenta se virar Diante da marcação dupla A bola tá com o Neto O outro jogo do dia Londrina e vitória Por essa quarta fase Daqui a pouco a gente dá agenda De terça Vida E o Brenner com o Neto Olha lá Chega no Richard Ele consegue se redimir Aí o Neto Tocando pra o Everton Toca na bola Completa ali meio esquisito o Dan Neto de cabeça Fazendo a abertura de lado Bola um, dois Acabou perdendo Que é falta Leandro Agora Neto Toca a bola no meio Vai embora o Vinicius De primeira Acelera o jogo internacional Bola do outro lado Richard sempre Brenner Brenner por dentro ali A bola é boa O toque do Neto Pro Everton O Everton Bruno Fux Toque de calcanhar Do Neto bonito Lança ali pro Everton Aí o passe aqui pro Neto Recebeu do Leandro Córdoba Devolve na área Leandro bateu E a defesa em dois tempos O que é 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 o que